Termina hoje em bom sucesso o distrito de Varzagrande, a tradicional festa de São Pedro, padroeiro dos pescadores. E que tal saborear um bom prato de peixe às margens do Rio Cuiabá? Quem mostra os detalhes para a gente dessa tradicional festa é o repórter Oliveira Júnior. Vem trecha de pacu frita para acompanhar arroz branco, vinagrete e mandioca cozida. É de dar água na boca mesmo. Bem, a previsão dos organizadores é de 5 mil quilos, ou seja, 5 toneladas de peixe consumidas durante 3 dias. E a Estela é uma das voluntárias aqui que está trabalhando aqui desde sexta-feira. Como é que está o movimento, Estela? O movimento está bom aqui, né? Está aparecendo muita gente para prestigiar a festa, né? Que é uma tradição da nossa comunidade, né? E esperamos que a população compareça, né? Para comer um belo peixe frito, né? Aqui da nossa comunidade. Estamos na 35ª edição da festa de São Pedro, o padroeiro dos pescadores, como os homens de bom sucesso. A principal rua da pacata localidade se transforma em avenida gastronômica. Tem de tudo. Mas nada como saborear um prato sob as generosas sombras às margens do rio Cuiabá. Aqui, há mais de três décadas, a população se reúne para celebrar a data com muito peixe. 5 toneladas, para ser mais exato. Desde a famosa ventrecha até o pacu assado na brasa. Qual que é o segredo para assar? É pacu? É pacu. O segredo é muito simples, né? Você sai cozinhando com pouco tempero e pouco fogo, que vai sair a perfeição que você está vendo aí. Quanto tempo na brasa? 40 minutos. Agora na brasa o sabor é outro, né? É outro sabor, né? O sabor muda a estrutura, muda de... Na água na boca, hein? Na água na boca. Está na hora de experimentar. A festa, que começou na última sexta-feira, só termina nesta segunda. E é bom chegar cedo. O ponto alto da festa de São Pedro acontece nesta segunda-feira, com a tradicional procissão, corrida de canoas e, é lógico, concurso para ver quem come mais peixe. Então eu quero, assim, convidar toda a população para que venha, mas dar um polinho aqui, porque vai estar muito bom. Quem amanhã está de folga, que venha na nossa festa, na 35ª Festa de São Pedro. Já é tradição aqui do Bom Sucesso, toda vez que tem festa, não só a festa é 10, como a comida também, né? Então a gente saboreia com gosto, de verdade, delícia. É um programa diferente, né? Visual, clima bom e o povo tranquilo, lugar bom para festejar mesmo. É bem, lugar bem, ambiente bom e também a gente se sente em casa, né? Música 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 Música